Admitam por momentos que me chamo William Wilson. Meu verdadeiro nome não deve sujar as páginas em branco que tenho à minha frente. Tenho sido o horror e a abominação do mundo, a vergonha e o opróbrio da minha família. E os ventos indignados não terão levado sua incomparável infâmia até as mais distantes regiões da Terra? Sou o mais abandonado dos proscritos. Para mim, o mundo, suas horas, suas duradouras aspirações, tudo acabou. E entre minhas esperanças e o céu, paira eternamente uma espessa nuvem negra, sinistra e ilimitada. Mesmo que pudesse, não quereria escrever nessas páginas todas as recordações de meus últimos anos de miséria e crime. O último período de minha vida atingiu rapidamente tais proporções de torpeza que seria tão horrendo como difícil descrevê-lo. Pretendo, simplesmente, determinar a origem de meu rápido desenvolvimento na perversidade. A corrupção, em geral, atinge os homens gradualmente. Mas de mim, a virtude separou-se de uma vez, como se for um manto. De um salto gigantesco, passei de uma perversidade relativamente banal. Permitam que ele esconde. Do princípio ao fim do caso. O acidente fatal que deu motivo a essa maldição. Aproxima-se a morte, e a sombra que a precede lançou já em meu coração uma benéfica influência de arrependimento e de paz. Quase a transpor sombrio vale, suspeiro pela piedade. Ia a escrever pela simpatia de meus semelhantes. Quereria convencê-los de que fui arrasado por forças superiores à resistência humana. Desejaria que cobrissem para mim, no vasto deserto de crime que vou descrever, um pequeno oásis de fatalidade. Desejaria que concordassem, e talvez não possam deixar de fazê-lo, que jamais, no mundo repleto de tentações, apareceu uma igual a essa. E que nunca um ser humano sucumbiu vítimas de torturas semelhantes. Não será tudo isso um sonho, na verdade? Acaso, não morrerei vítima do horror e do mistério da mais estranha de todas as alucinações? Descendo de uma raça, a muito conhecida pela força da imaginação, e desde pequeno, confirmei o caráter peculiar de minha família. Caráter esse que se desenvolveu com a idade e me prejudicou mais tarde de um modo tão terrível como o singular. Meus pais pouco ou nada fizeram para modificar os maus instintos que eu tinha. Fizeram, é certo, algumas tentativas, mas sem energia, sem direção. Falharam inteiramente, redundando num triunfo completo para mim. Desde então, passei a mandar em minha casa, ditando ordens numa idade em que poucas crianças pensam em deixar o regaço materno. Entregue a meu livre-arbítrio, senhor absoluto de todas as minhas ações. As primeiras recordações da minha vida escolar ligam-se a um casarão exótico, de estilo elisabetano, situado numa aldeia triste da Inglaterra, onde as casas eram todas de antiguidade respeitável. De fato, aquela aldeia antiga construiu o tipo próprio para exercitar a imaginação. Hoje mesmo, ao recordá-la, sinto em meu espírito as mesmas impressões de desolação que me deram suas ruas. Respiro os mesmos aromas de suas numerosas matas. Sinto a mesma volupituosidade indefinável quando me recordo das badaladas profundas do sino, atravessando de hora em hora, com seu som breve e plangente. Essas lembranças do colégio são hoje para mim o único prazer. Imerso na desgraça como estou, de certo me absolverão por procurar consolo, aliás, bem ligeiro e breve, nessas vagas e pueres minúcias. Mas, por vulgares e simples que pareçam, elas têm a minha imaginação um lugar da maior importância. Em virtude da sua íntima ligação com a época em que distingo, agora os primeiros e vagos avisos do destino, que mais tarde me envolveria tão profundamente com sua sombra. Deixe-me, pois, recordar. Como disse, a casa era velha e de construção irregular. Tinha um quintal grande, rodeado por um muro alto e sólido de tijolos, em cima por uma camada de argamassa e vidros quebrados. Aquele muro, digno de uma prisão, limitava o nosso domínio. Somente saíamos dali três vezes por semana. Uma vez, no sábado à tarde, para passeios curtos e monótonos pelos campos próximos, na companhia dos vigilantes, e duas vezes num domingo, em que, com a regularidade de um regimento em parada, íamos assistir os ofícios da manhã e da tarde na única igreja da aldeia. O parroco dessa igreja era um diretor do colégio. Nós o contemplávamos do nosso lugar especial com um sentimento de reserva e de admiração, quando ele subia ao púlpito com passos vagarosos e graves. Acaso aquele personagem digno de veneração, com tão simples e modesto aspecto, umas vestes tão novas e tão religiosamente ondulantes, uma cabeleira tão bem empuada, tão emperdigado e tão nobre, poderia ser o mesmo homem que, momentos antes, de aspecto severo e carrancudo, com um casaco sujo de rapé, nos obrigava, de palmatória na mão, a cumprir as rigorosas leis do colégio? Gigantesco paradoxo, tão completamente terrível de solucionar. No ângulo de parede maciço, havia uma porta, mais maciça ainda, cheia de fechaduras e coberta de ferragens chapeadas. Essa porta, que profundos sentimentos ela inspirava. Apenas se abria para três entradas e saídas de que lhe falei. Achávamos, então, um char de seus gonzos, uma superabundância de mistério, um mundo completo de observações solenes e de meditações mais solenes ainda. O quintal era irregular e muito dividido. Três ou quatro partes maiores constituíam um pátio de recreio. Situado na parte de trás da casa, esse pátio era de terra batida, coberto por uma camada de areia desprovida de bancos e árvores, ou de outra qualquer coisa semelhante. Lembro-me perfeitamente. À frente do colégio, havia um pequeno jardim, ordenado de buchos e outros arbustos. No entanto, só nos franqueavam esses oásis sagrados em dias solenes, tais como o dia da entrada no colégio e o da saída definitiva, quando partíamos alegremente para a casa paterna nas férias de Natal ou de Páscoa. E o edifício? Que curiosa construção! Eu o considerava como um verdadeiro palácio encantado. Era um nunca cabai de desvãos, de divisões incompreendíveis. Dificilmente se poderia dizer quando nos encontrávamos no primeiro ou no segundo andar. De compartimento para compartimento, sempre havia degraus a subir ou a descer. Além disso, as divisões laterais eram inúmeras, sem razão de ser, com tantas voltas e reviravoltas que a ideia que fazíamos do conjunto do edifício se aproximava da que fazíamos do infinito. Vivi ali durante cinco anos e nunca consegui determinar com exatidão o pequeno dormitório que ocupava com mais dezoito ou vinte colegas. A sala de estudo era a maior de toda a casa e, pelo menos, assim me parecia de todo o mundo. Era muito comprida e muito estreita, de teto baixo e de janelas em formato ogival. Num canto asfaltado, de onde provinha o terror, havia um recinto quadrado de cerca de três metros, que fazia às vezes de santo do nosso diretor, o reverendo Dr. Bransby, durante as horas de estudo. Viam-se em outros dois cantos, mas dois estrados semelhantes, olhando com o menor terror. Em um dos extremos da sala, ficava um grande balde cheio de água e, no outro, o relógio de tamanho enorme. Encerrado nas paredes daquele colégio veneral, passei, contudo, sem aborrecimentos nem tristeza, os primeiros anos da minha vida. A fecunda imaginação da infância não necessita de um mundo exterior acidentado para se entreter ou divertir. E, por isso, na vida monótona do colégio, achei impressões mais vivas e mais intensas do que todas as que mais tarde encontrei na devassidão e no crime. Meu primeiro desenvolvimento intelectual foi muito extraordinário, direi mesmo desregrado. Geralmente, os fatos da minha vida infantil só nos fornecem impressões mal definidas. Tudo são sombras, vagas e irregulares lembranças de fusa confusão de prazeres pueres e mágoas sem fundamento. Não sucede assim comigo. Devo ter sentido na minha infância, com o vigor de um homem feito, tudo aquilo que ainda hoje tenham gravado em minha memória em traços indelébeis. Vistas as coisas friamente, essa época da minha vida não era digna de recordações. O levantar, o deitar, o estudo das lições, as recitações, os feriados periódicos e os passeios, o pátio do recreio com suas disputas, seus entretenimentos e suas intrigazinhas e nada mais. Mas isso tudo, por uma espécie de magia física, que só se possui naquela idade, acabou por encerrar grande quantidade de sensações. Todo um mundo rico de acontecimentos, um universo de emoções variadas e de inebriáveis excitações. Ó que bom foi esse duro período. Meu caráter ardente, entusiasta e dominador deu-me uma situação premiamente entre meus colegas e gradualmente ascendência poderosa sobre todos os que eram mais novos ou da mesma idade que eu. Sobre todos, exceto sobre um. Era um aluno que sem ter comigo qualquer parentesco tinha o mesmo nome de batismo e o mesmo nome de família. Fato esse pouco notável, visto que meu nome, apesar de sua nobre origem, era um nome vulgar, um desses nomes que desde tempos imemoráveis são também propriedade de povo. Tomei nessa narrativa o nome de William Wilson, nome falso, que não é muito diferente do verdadeiro. Como já disse, só um colega meu, aquele meu homônio, que rivalizava comigo nas lições, nos jogos e nas lutas do recreio, não acreditava nas minhas declarações, assim como não se sucumbia à minha vontade. Recusava, enfim, suportar minha ditadura e manifestava-o sempre que lhe era possível. Se há na Terra um despotismo supremo e irrestrito, é o de um menino de gênio sobre as almas menos enérgicas do que os seus colegas. A rebeldia de William constituía para mim fonte de desgostos, tanto mais que apesar do desdém com que afetava tratá-lo e suas pretensões, bem no fundo temia-o. Não conseguia olhar a igualdade que ele facilmente mantinha comigo, se não como uma prova de completa superioridade, porque, pela minha parte, só conseguia conservar-me à sua altura graças a grandes esforços. mas era eu o único a reconhecer essa igualdade, ou melhor, essa superioridade. Os outros rapazes, inexplicávelmente, pareciam não dar por tal fato. Além disso, William não parecia cheio de ambição, daquela ambição que a mim me impelia a dominar, nem da energia que me dava autoridade. Parecia que o único fim da sua rivalidade era o caprichoso desejo de me contradizer, de me atemorizar, de me atormentar, embora muitas vezes não pudesse deixar de notar, com um sentimento misto de espanto, de raiva e de humilhação que meu rival associava às suas contradições impertinentes, uns assomos de afeto muito intempestivos e muito desagradáveis. E eu nem sequer conseguia explicar a mim mesmo a sua conduta, se não julgando-a como de resultado de uma insolência presunçosa que se permitia ares de superioridade e de proteção. O fato de termos o mesmo nome junto com o fato puramente acidental de termos entrado no mesmo ano para o colégio espalhava entre os rapazes mais adiantados a ideia de que éramos irmãos. Em geral, os colegas mais velhos não procuravam conhecer com exatidão a vida dos mais novos. Já frisei que o Wilson não era nem no grau mais remoto aparentado com a minha família. Mas se fôssemos irmãos, teríamos sido gêmeos. Porque já depois de sair do colégio do Dr. Brunsby, soube casualmente que meu homônio nasceu no dia 19 de janeiro de 1813. E por interessante coincidência, esse dia é precisamente aquele em que eu nasci. Não obstante a rivalidade de Wilson e seu insuportável espírito de contradição, não chegamos nunca ao ódio absoluto. Todos os dias havia, na verdade, uma questão na qual o Wilson me concedia publicamente a palma da vitória, não deixando, porém, de me fazer sentir de qualquer modo que a vitória lhe pertencia. Porém, havia da minha parte um sentimento de orgulho e da sua uma grande dignidade. E assim, nos conservávamos sempre dentro das mais estritas conveniências. E nossas personalidades iguais em muitos pontos teriam desabrochado em verdadeira amizade se não fosse aquele sentimento de reversa e de hostilidade. Na verdade, é-me difícil definir os verdadeiros sentimentos que nutria por ele. Era uma mistura confusa e heterogênea, animosidade petulante, sem chegar a ser ódio, amizade, respeito, medo e uma curiosidade imensa. O psicólogo de certo já teria adivinhado que éramos companheiros inseparáveis. Em consequência dessas confusas relações, todos os meus ataques dirigidos contra Wilson e, embora abertos ou dissimulados, esses ataques eram numerosos, revestiam mais o aspecto da ironia ou da troca do que de uma inimizade franca e determinada. Dirigia todos os meus esforços nesse sentido, sem que obtivesse um grande triunfo. Muito embora, eu os planejava engenhosamente e eu só pude achar nele um ponto vulnerável, mas esse mesmo era um desfeito físico que talvez fosse o resultado de uma enfermidade de constituição. Qualquer outro antagonista, menos encarniçado do que eu, tê-lo ia respeitado. William tinha uma fraqueza nas cordas vocais que o impedia de falar alto. Quando falava, a sua voz não passava de um murmuro e desse defeito tirava eu minhas mesquinhas desforras. Várias eram as represárias de meu homônio e uma havia que particularmente me irritava. Sem que eu soubesse como, ele teve conhecimento que meu semelhante futilidade produzia em mim um grande efeito, mas, logo que soube isso, constituiu para ele o seu gênero de tortura predileto. Meu nome de família, falho de graça e de elegância, e mesmo meu nome próprio, tão trivial e tão prebleu, eram e sempre foram para mim motivo de grande desgosto. Logo no dia da minha chegada, apresentou-se também o outro William Wilson. Isso foi o suficiente para que eu sentisse contra ele certa má vontade, visto que daí em diante ouviria pronunciar o dobro das vezes aquelas sílabas que eram um tormento dos meus ouvidos. Constantemente o teria junto de mim, porque sua vida, no arrastar dos trabalhos e divertimentos do colégio, frequentemente, inevitavelmente, seria confundido com a minha. E tudo isso me levava a desgostar-me cada vez mais do meu nome. Essa irritação crescia como cada fato que mostrasse qualquer semelhança física ou moral entre mim e meu homônio. Por essa época, não descobriria eu ainda o fato notável da igualdade das idades. Percebia, no entanto, que tínhamos a mesma altura e cheguei até a descobrir certa semelhança de fisionomia, o que muito me contrariava. Corria a fama, geralmente difundida pelos alunos mais velhos, de que éramos parentes, o que também me desesperava do mesmo modo. Resumindo, nada me irritava mais, embora eu me forjasse por não demonstrar do que as alusões às nossas semelhanças físicas ou morais ou a nosso suposto parentesco. Contudo, eu não podia crer que tais analogias fossem assunto dos comentários ou tivessem, mesmo assim, sido notadas por nossos colegas. Seria natural que o Wilson lhes desse tanta atenção quanto eu. Não achava, porém, natural que o Wilson descobrisse nelas um filão tão pródigo de desgostos para mim. Tendo por isso notado quanto a essas semelhanças me desgostavam, William tornava-as mais notadas, arremetendo-me com prodigiosa habilidade. Copiava-me os gestos e as palavras, imitava-me a maneira de vestir, meu andar, meus modos e, enfim, nem sequer a minha voz lhe havia escapado, não obstante o seu defeito. Não podia imitar o meu alto tom, mas o timbre e a entonação eram idênticos. Quando eu falava baixo, sua voz dir-se-ia como o eco da minha. Não tentarei contar-lhes até que ponto aquele curioso retrato me desagradava, porque não posso chamar-lhe com propriedade uma caricatura. Havia, porém, um fato que até certo ponto me consolava. Apenas eu notava a imitação perfeitíssima e, desse modo, não tinha de suportar senão sorrisos enigmáticos e singularmente sarcásticos do meu homônio, que, contente com produzir em mim o efeito desejado, parecia deleitar-se secretamente em apunhalar-me sem pensar no êxito que seu engenho por certo facilmente conquistaria. Como era possível que nossos colegas não a compreendessem, não lhe percebessem as manobras, não tomassem parte naquela maliciosa zombaria? Para mim, isso foi, durante muitos meses de sobressaltos, um verdadeiro enigma. Talvez a lentidão com que ele graduava os tormentos que me flagia os tornasse despercebidos. Já me referi diversas vezes aos cruciantes ares protetores que ele tomava para comigo e a intervenção que tinha em todas as minhas vontades. Essa intervenção tomava por vezes a forma de um conselho que não era dado abertamente, mas sugerido, insinuado e que era por mim recebido cada vez mais de má vontade, conforme me ia tornando mais velho. Quero, contudo, fazer-lhe a justiça depois de tantos anos de confessar que todos os conselhos sugeridos pelo meu rival eram cheios de bom senso, superiores mesmo à sua idade, destituída ordinariamente de reflexão e de experiência. Sua sensatez, seu talento e seu conhecimento de vida e das coisas eram muito superiores aos meus. E eu seria hoje um homem melhor e, por isso mesmo, mais feliz se tivesse seguido os conselhos que aquelas sensatas sugestões continham e que, então, só me inspiravam raiva e desprezo. Por fim, revoltei-me por completo contra sua vigilância odiosa, detestando cada vez mais o que eu considerava uma intolerável insolência. Já disse que nos primeiros tempos da nossa camaradagem, meus sentimentos para com o William poderiam ter se convertido em amizade, se as circunstâncias fossem outras. Porém, no decorrer dos últimos meses em que estive no colégio, apesar de suas maneiras habituais de me importunar terem deixado de ser tão frequentes, meus sentimentos tinham evoluído nitidamente para o ódio. Julgo que, certa vez, Wilson o percebeu claramente e, desde então, evitou-me ou afetou evitar-me. Foi por essa altura, mais ou menos, que discutimos violentamente. Wilson perdeu sua reserva ordinária, falou-me e agiu como uma negligência estranha à sua natureza. E eu descobri, ou julguei descobrir, em sua voz, em suas maneiras e em seu aspecto geral, qualquer coisa que me era muito familiar. Estremeci ao descobri-lo, mas a descoberta passou a interessar-me profundamente. Acudiam ao meu cérebro obscuras recordações de minha primeira infância, confusas, estranhas, recordações quase apagadas da época que a memória já não podia alcançar. Dir-se-ia que já tinha visto o ente que me falava em uma época muito afastada, muito remota. Contudo, essa ilusão apagou-se tão rapidamente como aparecera. Se narra esse fato é unicamente para determinar o dia da minha derradeira desilusão com meu estranho rival. A velha casa que estava instalada o colégio em suas inúmeras subdivisões tinha grandes compartimentos que comunicavam entre si e que serviam de dormitórios a maior parte dos alunos. Além disso, havia como era inevitável num edifício tão irregular inúmeros cantos e recantos, sobras e remates da construção que o talento econômico do diretor Bransby transformara também em dormitórios. Era, porém, divisões tão pequenas que apenas comportavam uma pessoa. Wilson ocupavam desses quartos. Uma noite, no fim do meu quinto ano de colégio, depois da discussão a que já me referi, aproveitei o fato de todos estarem dormindo, levantei-me, peguei num candeeiro e furtivamente dirigi-me através de um verdadeiro labirinto de estreitos corredores ao quarto dele. Havia muito que projetara pregar-lhe uma peça e pensara numa daquelas troças que ele fazia frequentemente, das quais, repito, nunca tirava grande resultado. Resolver executar meu plano naquela noite, a fim de lhe mostrar toda a minha animosidade. Chegando à porta do seu quarto, entrei sem o menor ruído, deixei o candeeiro fora, coberto com uma quebra-luz, e avancei até lhe perceber o ruído tranquilo da respiração. Logo que me certifiquei de que ele dormia profundamente, voltei atrás, peguei no candeeiro e de novo me aproximei da cama. As cortinas estavam fechadas, afastei-as e a luz bateu de chapa em um elso, ao mesmo tempo que eu olhava fixamente o seu rosto. Senti-me penetrado por uma sensação de frio. O coração pulsava-me furiosamente no peito. As pernas vacilavam-me. Senti um horror inexplicável. Minha respiração tornou-se convulsa quando aproximei mais a luz do candeeiro. Seriam realmente aquelas feições de William Wilson? Sim, eram. O que havia então de extraordinário em seu rosto para que eu me sentisse assim, impressionado? Contemplei-o durante algum tempo, trêmulo, emocionado. Meu cérebro agitava-se sob a ação de mil pensamentos sem nexo. ele não era assim. Nunca fora assim nos momentos em que me contrariava. O mesmo nome, os mesmos traços, a entrada na escola no mesmo dia, e então essa imitação teimosa e absurda de meu andar, da minha voz, de meus hábitos e do meu jeito. Seria humanamente impossível. O que eu agora contemplava era o resultado do hábito da imitação sarcástica. Apaguei o candeeiro, gelado de espanto, e silenciosamente saí do quarto, abandonando para sempre o ambiente de mistério daquele velho colégio. Decorridos alguns meses que passei na casa dos meus pais, em completa ociosidade, entrei para o colégio de Eiton. Esse pequeno intervalo foi suficiente para que eu me esquecesse do colégio do doutor Bransby, ou, pelo menos, para que as lembranças dele não me inspirassem os mesmos sentimentos. O acontecimento que fizera com que eu abandonasse o colégio aparecia-me agora como um efeito de pura imaginação. A realidade, o lado trágico do incidente, desaparecerá por completo. Quando sucedia lembrar-me da semelhante ocorrência, admirava até onde pode chegar a credulidade humana e trouçava da prodigiosa força de imaginação que herdara da minha família. Aquela espécie de desalento, de cetismo, não diminuiu com a vida que passei a levar em Eiton. Mergulhei num turbilhão de loucura e, de súbito, todo o passado desapareceu, menos as sólidas e sérias impressões que dele me restavam. Passaram-se três anos. Um dia, depois de uma semana de estúpida devazidão, convidei alguns de meus colegas mais dissolutos para uma orgia secreta a realizar-se no meu quarto. Juntamo-nos altas horas da noite e a farra devia prolongar-se impreterivelmente até pela manhã. O vinho corria com abundância e mesmo outras seduções, porventura mais perigosas, não tinham sido esquecidas. Ao nascer o sol, o delírio e as extravagâncias tinham atingido seu auge. Com o entusiasmo que me vinha a embriaguez e do jogo, obstinava-me em propor um brinde absolutamente indecente quando me distraí com a entrada precipitada de um criado, anunciando-me alguém, muito apressado, que me pedia que lhe fosse falar no vestíbulo. Inflamado como estava pelo vinho, aquela interrupção causou-se mais prazer do que surpresa. Saí do quarto, cambaleando, e em pouco tempo estava no vestíbulo. Uma sala baixa, estreita, apenas iluminada pela fraca luz da madrugada que entrava pelas janelas em arco. A pessoa que me esperava era um jovem, mais ou menos da minha estatura, vestido com o fato de casimira, branca, absolutamente igual ao que eu então vestia. Mal me viu, veio para mim, agarrou-me pelo braço com um gesto imperativo e impaciente e disse-me ao ouvido, William Wilson. Como por encanto, minha embriaguez dissipou-se completamente aquelas palavras. Havia qualquer coisa de sobrenatural em seus modos, um tremor nervoso do seu dedo erguido entre meus olhos e a luz, que me enchia de completo assombro. A importância e a solenidade repreensiva que suas palavras surdas e sibilantes continham o modo, o timbre, a chave daquelas sílabas simples, familiares, mas segregadas em mistério, fizeram-me estremecer. Como se em minha alma se tivesse produzido a descarga de uma pilha elétrica. Durante alguns momentos, o espanto e o terror paralisaram-se em meu cérebro. Quando voltei a mim, ele desaparecera. Minha imaginação desvairada sofreu um poderoso amalo com esse acontecimento, que, no entanto, se foi desvencinando gradualmente. Na verdade, durante algumas semanas, entreguei-me a sérias indagações ou mergulhei em mórbidos pensamentos. Não tinha dúvidas sobre a identidade da pessoa que tanto se intrometia em minha vida. Mas quem era? O nome era William Wilson. De onde vinha e o que ele pretendia? Nunca consegui aclarar esses pontos. Só consegui saber, de todas as investigações que fiz a seu respeito, que no mesmo dia em que eu fugira, ele também saía do colégio. Forçado por um acontecimento qualquer. Passado algum tempo, deixei, porém, de pensar nisso, absorvido, como andava com a ideia da minha próxima partida para Oxford. Apenas cheguei aquela cidade e porque a generosidade pródiga de meus pais me permitiu um luxo. Direi mesmo uma opulência, de que já não sabia prescindir. Comecei a rivalizar em devacidões com os primeiros herdeiros dos mais ricos condados da Grã-Bretanha. Levado ao vício por tais meios, dei livre expansão àquilo que era naturalmente propenso. Na louca embriaguez dos meus desrengramentos, passava por cima dos conceitos mais vulgares da hora e da decência. Seria, porém, absurdo relatar aqui essas loucuras. Acho suficiente dizer que ultrapassei as extravagâncias de Herodes, ajuntando assim o considerado apêndice ao longo do catálogo dos vícios que então reinavam na universidade mais devasta de toda a Europa. Enfim, levado no turbilhão da libertinagem e do vício do jogo, desci até o ponto de adquirir os ardes mais baixos dos jogadores profissionais, praticando habitualmente essa desprezível ciência como meio para aumentar minha já grande fortuna à custa dos colegas. Esse crime, já de si incomparável com os mais rudimentares sentimentos de honra e dignidade, constituía, por isso mesmo, minha salvaguarda. Com efeito, qual dos meus colegas, incluindo mesmo os mais despravados, ousaria suspeitar do alegre, do franco, do generoso William Wilson, o rapaz mais honesto e mais liberal de Oxford, cujas extravagâncias não eram mais do que simples expansões de sua mocidade exuberante, cujas faltas não eram senão originalidades inimitáveis e cujos tenebrosos vícios não passavam de simples loucuras. E assim, passei dois anos quando chegou à universidade um jovem de nobreza recente, fabulosamente rico, ao que diriam de nome Glenn Genning, que não hesitava em gastar sua fortuna. Procurei relacionar-me com ele e descobrindo que não tinha grande inteligência, logo decidi torná-lo vítima das minhas habilidades. Frequentemente o convidava para jogar, deixando que a princípio ganhasse consideráveis importâncias, de acordo com o processo vulgar dos jogadores. Tendo amadurecido meu plano, encontramos-nos, eu, com a firme decisão de pôr em prática o que planejara na casa de um camarada nosso, Sr. Preston, conhecido de ambos, mas que manda a verdade que se diga, nem sequer sonhava que fosse jogar em sua casa. Afim de ocultar melhor os meus planos, fiz-me acompanhar-me de um grupo de oito ou dez rapazes, preparando tudo para que a aparição das cartas parecesse perfeitamente natural e que fosse a própria vítima a propor o jogo. Resumindo, para abreviar um assunto de tanta beleza, basta dizer que não me esqueci de nenhum dos processos usados em idênticas circunstâncias. Processos tão estúpidos e tão divulgados que custa acreditar haja sempre pessoas tão simples capazes de se deixar enganar por eles. O jogo que escolhemos foi o E-Cart. Só a alta noite dispus as coisas de forma a ter Glendin como o único adversário. Os outros interessados pelas proporções que nosso jogo adquiria haviam deixado de jogar e rodeavam a nossa mesa. Glendin baralhava, dava as cartas e jogava com um nervosismo singular, mas, durante a primeira parte da noite obrigara-o beber copiosamente. E eu próprio julgava que o estado de nervos em que se encontrava fosse efeito da embriaguez. Em muito pouco tempo me ficou a dever uma considerável quantia. Bebeu então mais um cálice de vinho do Porto e fez precisamente o que eu previa. Quis dobrar a parada já muito elevada. Afetei recusar e filo com habilidade. Só quando minha recusa terminante lhe provocou palavras azedas e duras que davam a minha anuência o espectro de uma vingança. Acidi o resultado foi que não podia deixar de ser. A vítima caíra perfeitamente na armadilha e em menos de uma hora sua dívida quadruplicara. Notei então que na fisionomia de meu aniversário a vermelhidão do vinho fora substituída quase subitamente por uma terrível paridez. Notei-o com espanto porque conforme as informações que obtiveram a respeito de Glendin eu o supunha fabulosamente rico e a soma que estava a perder ainda que na verdade bastante elevada não podia pelo menos assim imaginava causar-lhe grandes embaraços e muito menos impressioná-los daquela maneira. Uma vez mais julguei que sua perturbação fosse consequência do vinho que bebera. E então para salvar guardar perante os colegas a minha suposta reputação e não por qualquer outro desinteressado motivo ia insistir perempitoriamente para que o jogo acabasse quando percebi por umas palavras ditas ao meu lado e por uma exclamação de desespero do meu adversário que Glendin estava totalmente arruinado. É difícil dizer como haveria de me conduzir em tal circunstância. A deplorável situação de minha vítima sensibilizava e entristecia a todos. Seguiram-se alguns minutos de silêncio profundo durante os quais senti bem contra a minha vontade. Roborizam-se minhas faces sobre os olhares indignados que me lançavam os mais sensíveis do grupo. Devo mesmo confessar que senti o coração aliviado de um peso que o amar afanhava quando se produziu uma interrupção extraordinária. As pesadas portas da sala onde estávamos abriram-se repentinamente de par em par, como tal ímpero que todas as velas se apagaram como que por um encanto. Antes, porém que a luz se extinguísse, pudemos ver quem entrara. Era um indivíduo com a minha estatura aproximadamente, embulsado numa capa. Agora, imersos em profunda escuridão, sentíamos sua presença entre nós. e antes que pudéssemos recobrar-nos do enorme espanto que ele provocara com a sua violenta entrada, ouvimos-lhes a voz. Meus senhores, disse ele, com uma voz muito baixa, ainda que suficientemente audível, uma voz inesquecível que me causou arrepios até a medula dos ossos. Não lhes peço desculpa da forma intempestiva como entrei, porque procedendo assim, nada mais fiz do que cumprir aquilo que considero um dever. Por certo, não conhecem os senhores o caráter da pessoa que acaba de ganhar o Eckhart, uma quantia enorme a Lorde Glendwin. Vou, pois, indicar-lhes um modo fácil de adquirir esse conhecimento. Para isso, rogo que examinem o forro do punho de sua manga esquerda e alguns pequenos maços que irão encontrar nos largos bolsos de seu casaco. Enquanto ele falava, o silêncio era tão profundo que se um alfinete tivesse caído no chão, ter-se-ia ouvido o ruído. Assim que disse a última palavra, o estranho personagem desapareceu e tão bruscamente como entrara. Poderei ou saberei eu próprio descrever o que então me sucedeu? Apenas senti que era agarrado por muitas mãos e que me acendiam de novo as luzes. Em seguida, revistaram-me cuidadosamente. No forro da manga encontraram as cartas principais do E-Carté e nos bolsos do jaquetão alguns baralhos de cartas em tudo iguais as que usávamos nos nossos jogos. Apenas com a diferença de que as minhas eram como se costumavam a dizer marcadas sendo as de maior valor um tanto mais convexas do lado menor e as originárias imperceptivelmente convexas do lado maior. Graças a esse estratagema o ingênuo que corta o baralho no sentido do comprimento como habitualmente se faz corta-o infalivelmente de maneira a dar o adversário numa carta principal enquanto o esperto corta no sentido da largura não dando assim a sua vítima senão as cartas inferiores. A descoberta que fizeram foi seguida por um silêncio desdenhoso. Havia em todos os rostos sorrisos sarcásticos que me feriam muito mais profundamente do que os mais indignados insultos. Senhor Wilson disse o dono da casa enquanto levantava do chão uma capa esplêndida forrada de ótimas peles. Senhor Wilson isso lhe pertence julgo eu disse ele fitando a capa com um sorriso dúbio fazia frio e eu trouxeram uma capa que tirava ao entrar. acho que é desnecessário procurar nesta capa mais provas de suas habilidades bastam as que já encontramos por certo o senhor compreenderá a necessidade de abandonar Oxford entretanto convido-o a sair imediatamente de minha casa enxobalhado humilhado até a lama é provável que eu tivesse castigado essa linguagem tão aviltante como uma agressão pessoal se não tivesse tão completamente absorvido por um fato excepcionalíssimo minha capa era riquíssima forrado de boas e variadas peles e seria desnecessário acentuá-lo de elevado preço o tal foi inventado por mim porque nessa altura me preocupava muito com essas futilidades do luxo creio mesmo que levava a minha fúria pelas modas ao exagero foi por isso que quando o senhor Preston me estendeu a capa que levantara do chão eu vi com um espanto que melhor se diria terror já ter no braço a que me pertencia embora aquele fosse contudo semelhante a minha mesmo nos pormenores mais infirmos contudo conservei a presença de espírito peguei-a pus ela sobre a minha sem que ninguém desse por tal a abandonei a casa com um olhar rancoroso nesse mesmo dia de madrugada saí precipitadamente de oxford e fugi para o estrangeiro cheio de medo e coberto de opróbio mas a minha fuga era vã triunfante meu amaldiçoado destino perseguiu-me mostrando-me a evidência que seu misterioso poder mal começara apenas cheguei a paris tive provas imediatas da influência de william wilson os anos decorriam e ele sempre a perseguir-me em roma com interesse impertinente com que ternura de espectro veio ele colocar-me entre mim e minha ambição o mesmo em viena em berlim em moscou onde poderia eu ir que não tivesse imediatamente tristes razões para o amaldiçoar com todo o ódio que transbordava de minha alma e ao fugir cheio de pânico e terror de sua perseguição tirânica dir-se-ia procurava fugir desta peste fugia até o fim do mundo mas minha fuga era van e eram sempre as mesmas perguntas que eu fazia continuamente a mim mesmo quem é de onde vem e punha-me então analisar minuciosamente os traços mais característicos de sua teimosa vigilância mas nem sequer nisso conseguia algo que me pudesse servir era digno de nota o fato de que sempre o Wilson se intrometia em minha vida e sempre me desfazia os planos tratava-se de enormes loucuras da minha parte que se levadas a cabo por certo me acarretariam em desgraça mas que pobre justificativa para uma autoridade tão impetuosa usurpada mas que parca indenização pelo roubo do meu livre-arbítrio tão insolente como contínuo caso curioso embora meu carrasco persistisse com grande destreza e habilidade em imitar minha maneira de vestir havia muito tempo que sempre que intervinha nunca me mostrava o rosto fosse quem fosse esse maldito William Wilson o cercato era tal mistério ser o cúmulo do esnobismo e da tolice acaso poderia ele julgar que como meu conselheiro de Eton como destruidor da minha reputação em Oxford como aquele que obstetra a realização das minhas ambições em Roma de minha vingança em Paris de meus amores em Nápoles e de minha cobiça no Egito que nesse ser enfim simultaneamente meu inimigo e meu gênio do mal eu não reconheceria William Wilson do colégio meu homônio meu camarada o temido e odiado rival da instituição do Sr. Bransby era impossível mas já é tempo de contar a terrível cena final deste drama eu sempre me submeter até então de uma maneira covarde a sua impietosa vontade habituar-me a atacar com todo respeito o elevado caráter a grande sabedoria as ilusórias onipotência e onipresência do meu homônio atacava-o com um sentimento misto de terror e de admiração graças a certos aspectos de sua maneira de ser e a certos privilégios que ele possuía e que me dava uma ideia de franqueza e impotência de minha parte era essa ideia que me obrigava a uma humilde completa embora cheia de revolta e repugnância por suas arbitrárias imposições ultimamente porém abandonaram-me por completo o álcool que atuava em mim de forma irritavelmente sobre o meu caráter hereditário tornando-me mais e mais rebelde a todas as censuras comecei a resmungar e a hesitar e opor resistência senti a mim então possuído pelo pressentimento de uma grande esperança que me obcecava cada vez mais por fim tomei de súbito uma resolução sombria e desesperada nada menos que libertar-me de uma vez da minha submissão passou-se isso em Roma no carnaval de 18 encontrava-me em um baile de máscaras dado no palácio do duque de Brombo nessa noite bebera mais do que o de costume e sentia-me excepcionalmente irritado pela atmosfera pesada dos salões repletos de gente havia grande dificuldade em passar entre os pares o que me exasperava sobremaneira procurava ansiosamente a jovem alegre e bonita esposa do duque homem velho e excêntrico ela contara-me imprudentemente a maneira como viria vestida ao baile quando finalmente a vistei no outro extremo e me dirigi até ela senti que alguém me tocava de leve no ombro e ouvi o bem conhecido porque inesquecível murmuro que eu tantas vezes já amaldiçoara furioso voltei-me para o indivíduo que ousava distrair-me de meu fim e violentamente ceguei-os pelos ombros vestia como era de prever roupa absolutamente igual a minha um manto de veludo azul a espanhola uma espada suspensa da cintura por um talim vermelho tinha um rosto completamente oculto por uma máscara de seda preta exclamei com a voz rouca de cólera cólera que crescia em mim a cada palavra que dizia miserável embusteiro maldito patife chega de me perseguir e de me atormentar venha comigo ou mato você aqui mesmo disse essas palavras e abri passagem por entre os pares que dançavam no salão de baile dirigindo-me para uma pequena antecâmara contígua e sabendo que ele me seguira irresistivelmente mal entrei empurrei-o violentamente fechei a porta ao mesmo tempo que a proferia tremenda praga e ordenei-lhe que desembaiasse a espada pareceu hesitar um momento por fim com ligeiro suspiro pôs-se em guarda silenciosamente demonstrando calma extraordinária o combate não durou muito exaltado como estava nervoso e cheio de ódio sentia meu braço forte e firme como nunca em poucos minutos fio-o recuperar até a parede e uma vez ali vencendo o imponente para defender-se repassei-lhe o peito sucessivas vezes com selvagem e verocidade nesse instante ouvi-o mexer na fechadura da porta rapidamente tratei de impedir a importuna entrada de alguém e em seguida voltei para junto de meu inimigo agonizante ah só então sentir como a linguagem humana é impotente para exprimir o espanto e o horror que experimentei perante o espetáculo que me deparo durante o curto momento em que me afastara o aposento mudara completamente em suas disposições no lugar onde momentos antes eu nada vira havia agora um grande espelho pelo menos assim me pareceu em minha exaltação aproximei-me dele cheio de terror e vi caminhar para mim a minha própria imagem com o rosto extremamente pálido e todos salpicados de sangue avançado com passos lentos e vacilantes disse ser isso que me afigurou mas na realidade nada disso ocorria tratava-se do meu inimigo de William Wilson que agonizante seguia perante mim a máscara e o manto jaziam no chão não havia uma só peça de seu traje nem um só traço de seu rosto tão característicos e tão singular que não fossem meus realizava o absoluto na identidade era o Wilson mas o Wilson que já não murmurava ao falar pelo contrário falava tão alto que tive a impressão nítida de ouvir minha própria voz dizendo vencestes e eu pereço mas daqui pra frente também tu estarás morto morreste para o mundo para o céu e para a esperança existias em mim olha bem agora para a minha morte e nessa imagem que é a tua verás o teu próprio suicídio William Wilson 1834 a tua Amém.